Pessoal, vamos falar sobre um caso que mostra a importância de armas e da autodefesa para sua segurança. O policial federal, conhecido como Hipster da Federal, foi morto ao tentar invadir uma casa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Loweman, Dave Lozada e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Hipster da Federal, o nome dele é Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos. Infelizmente foi morto. Toda morte é trágica, gente. Mesmo nesse caso é uma morte trágica, não tenha dúvida. Mas ele ficou conhecido na época da prisão do Eduardo Cunha e de outros envolvidos na Lava Jato. Ele tem um estilo aqui meio hipster mesmo, com cabelo grande, fazendo coque, com barbão e coisa e tal. Enfim, ele ficou muito conhecido, parece que tinha muitos seguidores nas redes sociais, muita gente seguia ele, tinha um estilo dele particular e coisa e tal. Bem, ele era apoiador do Bolsonaro, então ele tem uma imagem com o Bolsonaro aqui, tem umas fotos que são claramente fotos feitas por fotógrafo profissional lá no Instagram dele e coisa e tal. Bom, beleza. A questão toda é, ele invadiu a casa de um sujeito lá em Goiás, numa cidade pequena de Goiás. E a pessoa que estava em casa, estava com a família dele, tinha uma arma e se defendeu dessa invasão. Olha só, o que está alegando é o seguinte. Ele teve a casa invadida por Lucas, o Lucas é o Hipster da Federal, que gritava fazendo ameaças e teria desligado o interruptor de luz e arrombado sua porta. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, parentes contaram que o agente da Federal estaria em surto psicótico há pelo menos dois dias, o que está sendo apurado. Então, eu estou entendendo que parentes do policial militar falaram que ele estava em surto psicótico. E aqui é o depoimento lá da polícia, ele estava no plantão da delegacia regional, quando me foi apresentada a situação envolvendo a morte do policial. O segundo autor, o autor é a pessoa que estava em casa, com a família, quieto, sem fazer nada. Ele estava em sua casa com sua filha de três anos, sua esposa, quando começou a ouvir gritos do lado de fora, dizendo saiam todos da casa, senão eu vou entrar e me matar. Nesse momento, temendo por sua vida e de sua família, ele pegou a arma de pressão modificada para calibre 22. Olha só, dá para fazer isso, legal. A vítima, então, a vítima no caso é o Hipster, é o Lucas, desligou o padrão de energia elétrica, ou seja, aquele disjuntor do lado de fora da casa, e arrebentou a fechadura da porta. Nesse momento, o autor disse, não entre, estou armado. E segundo ele, mesmo assim, ele entrou e foi para cima do autor, que desferiu um único tiro, que acabou matando. Na verdade, depois do tiro, a vítima, no caso o policial, ainda começou a gritar que era policial, que nesse instante, e aí o cara, o autor, é meio curioso usar esses termos, porque na verdade quem agrediu aqui foi o policial militar, né? Então eu estou colocando ele como vítima porque ele morreu no final das contas. Mas na verdade, ele é o agressor, né? A vítima é o cara que deu o tiro. Por quê? Porque o cara estava respondendo a violência, o cara ameaçou entrar na casa dele. É um cara grande, é um cara forte. Estava armado ou não estava armado? Não sei, mas entrou na sua casa, ameaçou de morte, falou que ia matar todo mundo, não tem jeito esse negócio. Ah, mas ele estava maluco, estava tendo um surto psicótico. Meu amigo, se ele estava maluco desse jeito, ele tinha que estar internado. A família dele tem que cuidar dele, tem que, bota o cara, amarra o cara na casa, porra, não pode desse jeito. É deixar o cara, assim, ameaçando a vida dos outros, né? Então, é muito curioso como o jornal tenta colocar, não, o autor, a vítima. De fato, eu, do conhecimento de direito que eu tenho, você, realmente, de fato, quem morreu é a vítima nesse caso. Por quê? O que está acontecendo é, no final das contas, eles seguiam pelo resultado final da coisa, que é, a vítima morreu, o autor foi quem deu o tiro, e no final das contas, ele pode ser, ele provavelmente vai ser liberado pela exclusão de licitude, pelo fato de ter agido em ilegítima defesa, mas ele vai sofrer o processo como se fosse o autor da coisa, né? Então, é fácil de entender essa história, já ficou claro pra todo mundo, o cara estava meio pancado, resolveu invadir aleatoriamente a casa de alguém, ameaçou de morte, arrombou o portão, invadiu a propriedade, a pessoa se defendeu. Na visão libertária, quem é o mal aí, quem é o autor da agressão é o policial. A pessoa que estava dentro da casa usou violência defensiva pra proteger sua família. Pode ser que o policial não tivesse armado, não conseguisse fazer nada, pode até ser isso. Mas, o fato é que, ele ameaçou fazer isso, e ele é um cara grande, ele é um cara que pode matar uma pessoa, mesmo sem ter uma arma, então, é uma coisa que é complicada, realmente, é, claramente, na minha visão, houve aí uma proporcionalidade na resposta, né? É uma pena quando uma pessoa morre, é sempre muito triste isso, mas, no final das contas, não tem nem o que discutir, né? Agora, também no justpositivismo brasileiro, nas leis brasileiras, provavelmente, o cara que atirou no policial, o cara que se defendeu, ele não vai pegar nada pelo homicídio, né? Ele pode, talvez, como a arma era uma arma ilegal, ele vai pegar alguma pena por posse de arma ilegal, que é uma pena pequena. Se ele for réu primário, ele provavelmente vai ser convertido em pagamento de cestas básicas. Pelo homicídio em si, eu acredito que vai dar a legítima defesa, é bem claro a situação ali, havia o risco real, ele não tinha outra forma de defender a sua família, ele tinha filha de três anos na casa. Então, me parece que não tem dúvida, nem nessa relação, do ponto de vista jurídico, do direito brasileiro mesmo, né? Agora, é aquilo que eu falo pra vocês, vai dar uma dor de cabeça danada pro cara. Aqui no Brasil vai dar, com a legislação brasileira vai dar. Ele vai ter que responder a processo, vai ter que contratar advogado, ou arrumar um defensor público. Vai ser uma dor de cabeça enorme pro cara, sendo que o que ele fez claramente está certo. E mostra muito mais a importância de você ter armas para a sua defesa. Se aparece um maluco surtado, pancado na sua casa, não tem como negociar com o maluco, não tem como explicar coisa pra maluco, não tem o que fazer. O maluco vai entrar e vai te agredir se você não tiver uma arma pra se defender nessa situação. Realmente uma situação bastante triste, mas que, do ponto de vista da ética libertária, é perfeito. Não tem o que se falar. Lamento pela morte do Lucas, toda morte é uma perda, não tenha dúvida alguma. Mas, meu amigo, agredir pessoas pacíficas, você está sujeito à retaliação, ao uso de violência defensiva. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.